Opa aí, tudo certo? Aqui é o Porto, eu vou trazendo aqui a nossa maravilhosa série de ARK, continuando a doação de dinossauros, a explorar esse mundo vasto, essa ilha vasta aqui do ARK. Mas antes de a gente continuar aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos e deixa o like, ajuda demais o canal a crescer, tá certo? E aqui no canto direito, superior direito, vai ter aqui um card com a playlist de todos os episódios aqui de ARK atualizada. Mas chega de enrolação, bora para o vídeo. Mas antes disso, solta a vinheta! Bom, vamos lá galera, a gente tentou do Mahutraik no vídeo passado, não conseguimos, mas enfim, eu vou providenciar aqui agora, carne podre que está aqui, para fazer mais flash, que provavelmente eu vou precisar de bem mais flash. Achei que 5 já dava, mas não dava não. Temos aqui, temos uma, temos uma flash aqui, tá bom, vamos flash não, carne podre. Vamos ver quantas aqui tem, tem mais duas. É, a gente vamos esperar por enquanto. Vamos esperar por enquanto, enquanto a gente não faz com muita carne podre. E vamos ver se a gente consegue encontrar algum outro bicho por aí. Aproveitando, deixa eu ver se eu consigo já fazer uma geladeira para a nossa base. Que eu não vou conseguir comer toda essa carne, então, vamos ver se eu consigo fazer a geladeira. Cadê? Ictiosauro, Sela, armário grande. Ah, que caixa de conserva, o que eu preciso? Deixa eu ver o que eu preciso. É, estruturas, geladeiras. Eu preciso só de fibra, olha só. Fazer fibra então. Ai, essa está muito alta. Eu preciso fazer uma rampa para essa base, que está muito alta, né? Não sei subir direito. Tanto aqui de fora, aqui dentro. Vou começar, vou fazer já, vou primeiro fazer essa geladeira. Primeiro vou fazer essa geladeira e já começo a fazer a rampa. Certo, então vou pegar aqui um pouco de fibra. Para avançarmos aqui. Ah, falando isso, eu não esqueci de dar nome dos animais, tá? Primeiro vou fazer essa geladeira, que ela é um pouquinho mais importante, vamos dizer assim. O andamento aqui dentro da sua missão. Bom, galera, já fiz aquela geladeira. Eu já vou dar nome dos animais. Certo? Ah, como é que ela funciona, Porto? Bem simples, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Vamos aqui na mortália e pilão. Colocar isso aqui, um pouco de pedra, que a gente precisa de fósforo. Precisa de... Ah, tá para fazer alguns. Isso aqui já vai ajudar a gente. Aí eu coloco algumas carnes lá para a geladeira. Aí já conserva um pouco. Deixa eu não perder, né? Não desperdiçar comida. Porque ficar matando o dilo é complicado, vamos dizer assim. Colocamos dois fósforos. Não é mais que o suficiente. Pega aqui. Coloca aqui. Eram, então, ó. Vai começar a funcionar. Ótimo. Ótimo. Bom, antes de a gente continuar a nossa geladeira aqui, vamos dar os nomes dos animais, né? Que eu vi que vocês colocaram nos comentários no vídeo passado. Alguns nomes. Vamos colocar eles. Deixa aqui o... Pega no Mastax. Tá seguindo a gente. Deixa aqui. Pronto. Bom, listroçoron, no vídeo passado, vocês deram o nome de... Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu colocar aqui a mudar de nome. Vocês deram o nome aqui de Linus. Maravilhoso esse nome. De verdade, maravilhoso. Linus. Ótimo. Ótimo. Perfeito. Linus é nível 4? Eu vou ler de nível. Já esse aqui... Nossa. Ai, mano. Não tinha visto ele. Todo vermelhão. É bonitão. Enfim. Vamos pegar aqui opções. Mudar nome. O Pega no Mastax vocês colocaram o nome de Aro. Eu não entendi muito bem, mas é maravilhoso esse ano também. Aro. Arossauro. Vamos colocar Arossauro. Vamos acrescentar o Saurro aqui. Fica mais bonito. Pronto. Arossauro. E o Dodô. O melhor nome de todos foi pro final. Opções. Dar nome. Doido. Que nome fascinante. Doi. Do. I. Do. Ele. Não, pera. Pronto. É, eu não tenho como colocar acento. Fica doido mesmo. Pronto. Tudo bem, vai. Vai ajudar essas férias. Essas férias dele que abobinam em minha casa. Meu Deus. Bom, já temos aqui vários dinossauros. Conomei todos. Deixa eu ver se eles podem evoluir de nível. Não, é isso. Eu quero. Eles só vão evoluir de nível. Bom, já dá problemas. Pronto. Esse aqui é o volume de nível. Esse aqui dá o volume de nível também. 11 níveis. Ótimo. Colocar tudo em vida. Tomando cuidado aqui. Se evoluir muito de vida os seus animais. E eles não tem tempo de recuperar a vida. Eles param de morrer, tá? Enfim. Continuar aqui. Colocar a velocidade de movimento. Porque ele é bem lento. Acabou o fogo? Acabou. Pera. Vamos pegar a metade dessa carne aqui e guardar. Aqui não precisa de tanta. X aqui. Não tem como você dividir o item assim. Fazer isso aqui. Pronto. Aí ó. Separar a metade. Pronto. Aí geladeira. Agora metade dessa carne. Pronto. E vamos evoluir de nível o Pé-Gramastax também. Tá vendo? Bem tranquilo, éba? Pronto. Colocar bastante de nível. Isso já é ótimo. Isso vai ajudar a gente pra caramba. A gente evolui de nível também. Mas vamos guardar esses níveis pra daqui a pouco. Porque por enquanto eu não preciso fazer nada. Quando é que eu acho que tem 100 frutinhas? Nossa, 100. Tá melhor, Brasília. A gente precisa ficar preocupado mais com carne. Qual é não, né? Além dos nossos dinos. Tem bastante comida já. Vamos fazer já... Pronto. Deixa eu pegar um pouco de água. Que isso é importante. Eu escutei um barulho, mas enfim. Não foi nada. Fazer aqui a nossa rampa. Será que eu sei fazer? Deixa eu ver. Madeira. Não, precisa aprender a fazer rampa. Fazer rampa aqui. Rampa de madeira. Aqui, rampa de madeira. Precisa de... Ah, bem baratinho. Não é tão caro assim, não. Que nem a... Nossa casa! Precisa de... Madeira só. Pra fazer umas quatro. Duas lá dentro, duas aqui fora. Isso já ajuda pra caramba. Isso nem precisa ficar pulando, gastando comida. Beleza. Maravilhoso. Maravilhoso. Pronto. Acho que já dá. Deixa eu ver. Tem que fazer quatro já? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Dá pra fazer certinho quatro. Bem bonita essa casa ficou, né? Eu acho que ficou maravilhosa a nossa base. Enfim. Quando faz as carnes, vamos explorar ali. Pra ver o que tem ali. Se tiver algum bicho carnívoro, a gente só for só voltar correndo pra cá. Pronto. Colocando uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Pronto. Agora a gente vai precisar mais correr. Ficar pulando aqui. Ficar pulando aqui sem motivo pra gastar carne. Enfim. Vamos fazer o seguinte. Vamos explorar ali, como eu disse. Vamos ver que animais que nos esperam ali. Vamos sempre com cuidado. Ah, tem um drop ali, mas aquele drop não é do meu nível, né? Ou é? Vamos ver. Como eu disse, os drops tem nível. Você precisa ter um nível específico pra conseguir pegar. É difícil isso, mas... É justo, vamos dizer assim. Vambora. Vamos ver o que temos aqui. Olha o outro pegando umas taxas. Calma, calma, calma. Calma, calma. Sembra meus itens. Sembra meus itens. Roubou minha carne. Roubou a minha carne. Meu Deus do céu. O cara conseguiu pôr minha carne, mano. É. Pegando umas taxas é bom pra isso. Você tem ele, você consegue roubar. Pessoal. Bom, nem vou pegar esse... Esse airdrop. Porque só tinha coisa de palha. De palha? Se eu tinha coisa de palha, ó. Não vale a pena. Já sei fazer tudo isso, então... Preciso disso. Vamos atravessar aqui o... Laguinho. Pra chegar até o outro lado. Enquanto faz as carnes potas pra gente domar aquele tri que tá ali brancão. Bom, espero que ele esteja lá, né? E quando a gente for domar ele. Pelo menos umas 15 flechas. Quem sabe até mais. Já vai ajudar o processo. De domar ele. Porque fazer as carnes potas pra gente vai precisar mais couro. Ah, precisa bem mais couro. Enfim. Aqui uma fiômia. Parece um tigre. Enfim. Tomando cuidado. Vamos dar com a lança na mão que é bem melhor. Pera. Que barulho foi esse? De... Parece um barulho de aranha, né? Enfim. Tomando sempre cuidado. Ah, macaco. Ah, um macaquinho. Será que tem fruta pra domar ele? Calma, calma. Deixa eu pegar uma fruta. Tomando sempre cuidado pra não assustar ele. Que em qualquer momento brusco que vocês fazem. Ele já sai correndo. Pegar uma frutinha mesmo? Já doma ele. Calma. Deitado que até é melhor. Deitado que ele até não foge. Pronto. Toma um macaco agora. Bom, já deixa nos comentários aqui, viu? Por nome do nosso macaquinho. Ele também sabe no ombro. Como é que ele fica. Um ano maravilhoso. Enfim, vamos continuar aqui na sua jornada. Ele tem os macaquinhos. Temos aqui outro parasauro. Vermelhão. Até que bonito, hein? Mas enfim, já tem um. Preciso de outro por enquanto. Vamos ver o que tem aqui em cima. Deixa eu encontrar uma coisa de útil. Eu tô com medo de vir pra cá. Porque eu não lembro se aqui tem Velocity Raptor. E Velocity Raptor pro meu nível, que não tem quase nada. É... Difícil. Não diz outra coisa. Ah, aqui tem uma bela base, hein? Aqui daria uma bela base. Falando no Velocity Raptor. Olha ali. Ai, tem um aqui. Não quero nem ficar aqui mais. Vamos voltar. Vou ver o que não deixa eu correr atrás de mim. Tá. Ali tem que tomar cuidado que tem dois Zephyraptor. São os bichos mais... São os bichos carnívoros. Aqui são os mais... Difícil de se derrotar. Assim. No nível que eu tô, né? Que não tem quase nada de armamento. Preciso fazer umas flechas. Falando nisso. Flechas normais. E esse flecha de narcótico pra domar. Tá. A gente pode domar um também. Olha, uma colmeia. Futuramente a gente pode tentar... Ter uma colmeia pra nossa base. Ah, nem vou lá. Vai arriscar demais ele lá. Lá em cima. Vamos voltar pra nossa base. Ver quantas carinhas a gente já fez. Que dependendo a gente pode domar tanto o Trike que tem ali. Quanto o Velocity Raptor. Ele já ajuda a gente a domar... Não pode nem passar por ali, né? Travessar aqui no nosso laguinho, nessa chuva. Comer. Colocar aqui. Pronto. Uma carinha já resolvem... Nas comidas já, isso. O Rabão do Brontossauro. Fechou? Fechou. Pronto. Aqui não chove, não? Boa. Temos seis carnes. Bom... Ainda não é o suficiente. Quantas aqui? Oito. Não é o suficiente ainda. Temos três aqui. Não tem mais um no inventário. Ainda não é o suficiente. Seguinte. Fazer uma técnica... Pra tentar... Acelerar aqui o processo. Tá sério. O que eu preciso da frente disso aqui? A gente separar a carne. Aí o tempo vai... Vai indo pra todo mundo. Pra todas as carnes. Aí vai facilitar o processo. Não ocupa o mesmo peso. Só que... Ocupa mais slots no inventário. Só isso mesmo. Mas o mesmo peso. Pronto. Vai ter aqui umas... Mais de vinte carnes estragando. Vinte e duas carnes. Um pouco mais. Um pouco menos. Tá bom. Vou te sumo a ver se o Trissaurus Brancão tá ali ainda. Vamos o Lissauro aqui de novo. Será que ele não tá? Ele não tá, né? Ó, um Dilo. É... Três Dilos. Passar um pouco longe, vai. A gente não precisa tretar com o Dilo, não. Eu não tenho boas experiências com o Dilo. Se bem que... Bom, pra bicho carnívoro, ele é o primeiro, né? Pode tentar domar... Sem precisar das flechas. Tem mais um aqui sozinho. É, a gente perdeu o Trissaurus Brancão, né? Que pena. A gente procura outro. Sem estresse. Armas... Deixa eu sair e fazer isso aqui. Armas... Criação de Bárbaro. A distância não. Ataque. Não sei fazer. Calma. Não, a distância é do Dilo. Cadê Clava? Isso. Acho que eu consigo fazer rapidinho. Ah, pra que fazer Clava? Ele aumenta o torpor do bicho, não dá tanto dano assim. Então é bom pra domar. Só preciso fazer uma boleadeira. Eu tenho couro? Tenho. Ah, eu tô com o macaco. Esqueci que eu tô com o macaco não, mano. A distância aqui. Precisa de três pedras. Acabou. Precisa de três pedras aqui. Tô fazendo aqui a boleadeira. Vocês vão entender por que ela serve. Pra que ela serve, né? Pra acertar aqui o nosso próximo de doma. De bicho pequeno. Pronto. Manda cuidado sempre. Cai, bichinho. Pronto. Olha a quanta de dano eu dei pra ele. Quase nada. Uma carne por enquanto. Se fosse na mão eu ia dar muito mais dano. Mas por enquanto. Isso já vai ajudar a gente. Deixa eu colocar uma frutinha preta aqui nele também. Juntou ali, tá. É, macaco. Eu vou te deixar na base lá pra você ficar protegido. Calma. Nossa, o primeiro carnívoro aqui. Ele, assim, ele não... Pra... Já deixa nos comentários, hein. Assim, ele não é bom pra batalha. Nem vai ajudar a gente a matar o Velocity Raptors ali. Mas ele é bom pra carregar itens. Um... Um baú portátil, vamos dizer assim. Aquela melhor coisa que tem, mas... Como a gente tá começando ainda aqui. Temos em dias iniciais. Vai quebrar um galho pra gente. Caso algum bicho entre lá dentro. Na nossa casa, na nossa base. Já dá aquela protegida. Dá um pouco de mais dano que os bichos que tem lá. O Parasauro, enfim. Vem cá, Dilo. Vamos guardar vocês lá agora. Que nível 7, moço? Nível 15 vai precisar um pouquinho de mais flecha, mas... Vai valer a pena a gente demais isso aí. É, macaco. Vem, 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 vem. Pronto. Não sei que não tem carne pra você ali no... No coxo. Mas isso já vai ser providenciado pra você, moço. Pronto. Tem um pouco de carne. Tem uma carne aqui ainda, deixa eu ver. Aqui não tem, mas... Ah, aqui tem. 7 carnes. Bom, aqui tem 7 carnes. Não é mais o suficiente, ó. Viu? Já agiliza o nosso processo e muito, viu? Quantidade de carne que a gente tem agora. Ah, fazer... Nossa, fazer bastante. Deixa eu pegar as frutinhas ali no Dilo. Pronto. 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 Fazer mais aqui no narcótico pra domar... O... O... Track ali. E domar aqui no Velocity Raptor. Mas pra domar o Velocity Raptor eu vou esperar ficar de dia. Eu não vou nem arriscar de noite ali. Eu não vou nem enxergar os bichos ainda mais. Tentar domar eles na noite. Mas o Track eu posso tentar. Ele tá ali. Sozinho. Ah, eu vou fazer umas flechas já pra aproveitar. Deixa eu ver aqui pra você fazer flecha. Eu não quero fazer cheirinho. Oh, cara. Munição. Fazemos aqui. Vai faltar o que? Silex? Não, fibra. Doze flechas. Bom, não é o suficiente. Vou fazer mais. E a noite chega aqui no mundo. O bom de fazer flecha é que... É muito rápido e dá bastante XP pra gente. Deixa o Ludinível bem rapidinho. Esses obeliscos... Aquele obelisco ali... O que tem mais... Acho que não dá pra ver o outro. Mas enfim... Ah, tá aproveitando aqui, ó. Esses obeliscos é pra spawnar os boss que tem aqui no jogo. Os chefões aqui do jogo. Mas... Enfim, eu não tenho nem item pra trazer eles pra aqui. Nem... É... Proteção suficiente. Nem ataque suficiente pra trazer eles aqui. Eles são bem difíceis. Por mais que a gente pode spawnar... Tem vários níveis. Eles são muito difíceis. Ah, você já tentou? Já. Ah, perdi. Com certeza. Fazer mais narcótico aqui. Os dois. Eu acho que com essa quantidade de flecha a gente consegue domar. Tenho muita certeza. Acho que eu consigo sim. Mas com essa quantidade de couro a gente não consegue fazer sela. Eu também vou caçar... Um parasauro ou... Ou... Ou fiumia. Aí eu já consigo fazer a quantidade de flechas... Quantidade de flechas não. A quantidade de couro que eu preciso pra fazer a sela. Pronto. Três... Dois... Um... Mas vamos nós. Vamos ver se eu conseguir domar esse bicho. Vai ter mais flechas que eu já tinha antes. Bem mais. Uma dica. Vamos tentar utilizar essa água aqui pra tentar domar ele sem fazer nenhuma armadilha. Que não pode sair com a cabeça dele que você não doma. Uma. Duas. Ai, esqueci que não tem... Ai, tem piranha aqui. Ai, tem piranha aqui. Piranha. Calma, a gente não vai conseguir ir na água, não. Consegui ir na água, não. Calma, 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 calma. Vamos pegar essas pedras aqui. Que azar! Que azar, que azar, que azar, que azar. Fica travado. Mas a cabeça não adianta. Caramba, que azar! Tentei bater isso, tem que bater isso. Vamos fazer isso aqui mesmo? Pronto, tá fugindo. Então, depois ele vai cair, rápido. Pronto. Conseguimos. Quase não deu. Mas deu. O que é que a gente descobriu que tem piranha aqui. Mas ela não vai ter um raso assim, não. Dá umas surtinhas pretas pra ajudar. A Narcoberry ali. Ah, Narcoberry ali. Pronto. Enfim, já deixa o nome nos comentários aqui do nosso trike. Nosso pequeno tanque de ar aqui, que esse sim aguenta bastante. Se a gente quiser usar ele pra tentar tomar os bichos, a gente pode, mas nem precisa. Tomar os bichos, o Velocervaco que tem ali, não precisa. Mas deixa o nome nos comentários do nosso trike, tem uns pequeno tanque de ar aqui, como eu já disse. Ele passa? Passa. Passa bem tranquilo. Deixa aqui desse lado, por enquanto. Comportamento. Eu não tenho célula, a gente vai melhorar aqui a disposição deles. Aí, por enquanto, comportamento, mudar distância de acompanhamento, o mínimo. Pronto. Vem cá. Pronto. Tá um pouco bugado, mas pronto. Pronto. Foi. A comida dele, colocar ali a comida dele no coxo, que ele não precisa disso agora. É, ó. O coxo ali já vai ajudar a gente muito. Vou clicar aqui no botão mais rápido. Tá errado. É esse botão aqui de cima. Pronto. Pegar a fruta branca fora. Semente ninguém come. Pegar essas carnes aqui. Pedra ninguém come... Pelo que eu sei ninguém come. Pelo que eu sei, né? Se vocês tiverem algum conhecedor aí de ar aqui e souber, Existe algum bicho que come pedra? Deixa eu te ver nos comentários. Enfim. Vamos ver aqui fazer já... Preparar, né? Uma outra boleadeira, que funciona no... Brossip Raptor. E dá pra domar ele. Fazer duas. Falta a palha. Pronto. Pra você não entender por que eu quero fazer duas. Eu não tô usando Toshi porque tá bem... Não dá pra chegar bem, viu? Não tá tão escuro assim, não. Tinha essa uma caverna aí sem precisar de Toshi, mas por enquanto... Não precisa que tá bem luminoso aqui. Ah, bem tranquilo. Desculpa, Parasauro. A gente vai precisar de você. Desculpa, Parasauro. É pra um bem maior. Vai precisar do seu couro. É. Vai precisar do seu couro. Me desculpa. É pro bem maior. Pegou bastante carne e já coloca lá pra ajudar também. Enfim. Temos... Couro suficiente. Dá pra fazer... Ah, não. Aprendi a fazer a sala de... Trike. Célula de Carbonemes. A Tartaruga. Ictusauro. Paxéfalo. Não. Aqui. Sala de Trike. Precisa de... 140 couro. Eu tenho isso? Tenho. Tenho. Dá pra fazer? Dá pra fazer tranquilamente. Tudo bem. Depois eu pego mais couro pra fazer a sala do... Velocity Raptor. Pronto. Ele... Também pega bastante frutinha, viu? Ele... Se vocês quiserem pegar um bicho que pega bastante frutinha... O Trike, o Parasauro são ótimas opções. Tudo bem. Aqui o Paxéfalo-Sauro... Ele é... Paxéfalo? Enfim. Tem bichos melhores. Mas por enquanto esses aí... Como a gente não encontrou o Paxéfalo por enquanto... Me ajuda. É aqui o Trike. Pronto. Sai da primeira pessoa. Pronto, ó. Majestoso. Pronto. Cadê o outro lado também? Vou fazer aqui um pequeno Tetris dos nossos bichos... Pra ver se a gente consegue colocar o maior número de dinos nesse espacinho. Pronto. Pronto. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse aqui. Fazer por partes. Senão a gente vai simbolar tudo. Colocar as carnes aqui... Pro Dilo não reclamar. Pronto. Carne pro Dilo. E agora que horas são? Uma e vinte. Tá ali, ó. Uma e vinte e um. Bom, ali no canto esquerdo tá ali a data, a temperatura, o dia e o nome da nossa tribo. Enfim, vamos continuar aqui. Nessa pequena jornada. Tomar com esses insetos aqui que são difíceis demais de batalhar contra. Dependendo do nível deles, eles te dão um couro bem fácil. Enfim, cadê os nossos amigos que não são amigos? Eu jurei aqui o Lerandino, viu? Eu jurei mesmo. Enfim. Tem ali um. Tomando cuidado sempre. Sempre. Sempre tomando cuidado. Vamos subir em cima da pedra. Ó, tem uns trodontos ali. A gente nem vai querer ir atrás deles porque a noite eles se dão um torpor do caramba. Você não tem como batalhar contra eles. Mas eu queria encontrar o Velocity Raptor. Se ele vier pra cima da gente, isso já ajuda pra caramba. Fugindo de quem? Fala pra mim. Ele está fugindo de quem? Eu tô sendo maluco de ir à noite. Eu tô caçando o Velocity Raptor à noite. É uma maluquice. Com certeza. O macho será? Eu nem vou ali na floresta que ela... Vai ter bicho maior na floresta. E com essa caça o Velocity Raptor eu vou ficando por aqui, tá certo? Já se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos do andamento aqui da série. Porque no próximo vídeo a gente vai estar caçando o nosso Velocity Raptor. Caçando e domando, né? Dando nome aos nossos animais. E... Continua a explorar aqui as nossas vases. Quem sabe procurar metal, domar um bicho aéreo... Enfim. E deixa o seu like que ajuda demais no canal crescer, tá certo? Aqui no canto direito vai ter um card mostrando a playlist completo com todos os episódios, tá certo? Mas é isso, falou pessoal. Até a próxima, falou!